Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Mas mais uma vez, a mesma desculpa que não é desculpa, porque é verdade, vocês sabem disso, a escala tá super apertada, então não tem me sobrado muito tempo, algumas coisas têm acontecido esse mês, então, mas graças a Deus, e também liguei a câmera, um alarme aqui da casa do vizinho começou a tocar sem parar, então, se voltar a tocar, me perdoe, mas eu vou continuar gravando, tá? E a voz também péssima, porque eu tô com uma dor de garganta desde ontem, mas se eu não gravasse hoje, vocês iam ficar mais um tempão sem o vídeo, e o que é mais importante é vocês terem a informação sobre as seleções que estão acontecendo, com certeza vocês já sabem, porque... Desculpa, gente, com certeza vocês já sabem, e a Gol tá selecionando, a Azul tá selecionando, a Avianca tá selecionando... Então, esse é o ano das seleções. Deixa eu ficar assim mais reta, né? Vocês vão achar que eu tô pelada, né? Não tô, hein? Bom, a Azul, gente, até dia 31 de dezembro desse ano, ela tá fazendo a seleção. Então, entra no site lá, eu, se não me engano, é na parte Trabalhe com Azul, Trabalhe na Azul, e ali vocês fazem a... enviam o currículo e fazem a seleção, tá? Tudo mais que tem que ser feito. A Avianca também, eu li que as vagas vão até o dia 10 de abril de 2015. E a TAM, que é o que todo mundo pergunta, eu fiz ensino semana passada, e com certeza eles vão... Vai haver seleção, vai haver contratação. Então, só não se sabem mesmo a data, ainda não abriu data nenhuma. O que os instrutores falaram lá também por cima, que algumas coisas que eles sabem, é que a partir do segundo semestre, aí junho, julho, deve surgir alguma coisa. Então, como funciona? Primeiro, eles vão abrir uma seleção interna, que são para as pessoas que trabalham em check-in, trabalham como despachante, trabalham em terra já na empresa, que já tem o curso de comissário ou que fizeram o curso durante o trabalho. Então, primeiro, eles abrem seleção para essas pessoas, para migração interna. E depois, para a seleção externa mesmo. Também não sei falar para vocês quantidade de comissários, mas aí vamos colocar aí perto de uns 200, 100, alguma coisa, 200 comissários. Também pilotos, também vai haver seleção para pilotos. Então, é o ano da seleção, gente. Outra coisa que é muito boa é que a A350 está chegando para a gente, acho que novembro que chega. Então, aviões novos, precisa de mais tripulação. Então, é o ano, gente. Eu acredito que agora é a chance de vocês que já concluíram o curso, que já fizeram, tem um inglês aí, mais ou menos uma base no inglês, para poder passar numa seleção, numa entrevista pessoal. É a oportunidade. A Aline, beijo, Aline, me deu uma sugestão muito legal sobre situações de inglês, né? As situações a bordo, que é perguntado na entrevista de inglês, por exemplo. Eu vou fazer um vídeo específico disso. Por quê? Porque eu tenho que bolar algumas situações. Ela me passou pelo Face algumas, então eu vou falar sobre elas e ver se eu encontro mais algumas para fazer um vídeo certinho só sobre isso, sobre a entrevista de inglês, sobre situações, o que provavelmente podem perguntar para vocês, porque ela colocou um ponto muito legal, que são coisas do dia a dia, quando você já está voando. E talvez vocês não saibam responder isso nem em português, como administrar uma determinada situação. Quem dirá em inglês, né? Então, eu estou bolando um vídeo por sugestão da Aline, e logo aí, que possível, eu solto para vocês. Mas esse, especificamente, é para vocês ficarem de olho nas seleções que estão acontecendo. Foquem no currículo. Alguém me perguntou sobre currículo, acho que foi a Cris. Beijo, Cris, que a gente fala às vezes, troca algumas mensagenzinhas pelo Face. E modelo de currículo. Gente, eu sinceramente, eu fiz meu currículo, um currículo na vida, em 1997. Então, não estou muito por dentro. Mas, eu andei pesquisando lá, Google, o doutor Google, e coloquei lá, currículo para comissário de bordo, modelo de currículo, e lá você vai ter uma gama de modelos de currículo, como fazer. Outra coisa que eu falo é sobre a escola que vocês fizeram o curso. A escola tem uma obrigação social, moral, com seus alunos, com os ex-alunos também. Então, aonde vocês concluíram, as escolas estão sempre por dentro das seleções, de como é melhorar, como melhorar o seu currículo. Então, a escola tem que fornecer esse apoio para vocês nessa época de seleção. Então, outra dica, procure a escola que você fez o curso, para se caso tenha alguma dúvida sobre isso. Foquem em dinâmicas de grupo, gente, como trabalho em equipe. Não é propriamente como você vai, não existe uma resposta certa, mágica, para você resolver determinada situação. É todo o desenvolvimento daquela situação, como você age com os seus colegas, se você ouve, se você coloca suas opiniões, se você é claro e objetivo e assertivo, nas suas sugestões, na dinâmica em grupo. Então, foquem nisso. Não, então, será que a resposta é certa? Essa é assim? Não, mas no desenvolvimento da atividade. A dinâmica em grupo é muito importante. Foquem nisso também, gente. Certo? Vou aproveitar para responder algumas perguntinhas do vídeo 25, para ter um pouquinho mais de conteúdo, para vocês não ficarem sem resposta, tá bom? Então, a Eduarda, ela perguntou, beijo, Eduarda, se eu faço voos nacionais. Eduarda, funciona assim, é uma boa pergunta, porque eu falo, não faço mais voos nacionais. Porém, às vezes, eu faço um Manaus, por exemplo, e encontro alguém lá e falo, ah, assisto seus vídeos e tal, e essa pessoa pode pensar, ah, mas ela não falou que não faz voos nacionais? O que ela está fazendo em Manaus? Então, funciona assim. A empresa tem equipamentos. No caso, a empresa que eu trabalho, tem a 319, 320, o 21, tem o 767, o 777, o 330 e o 350, que está chegando aí. Então, essas três primeiras aeronaves, a 19, a 20, a 21, fazem os voos nacionais, com exceção de um outro voo do Mercosul, que acaba saindo para a tripulação do Nacional. Então, na verdade, como funciona? Eu não tenho mais essas carteiras válidas. Então, eu tenho a carteira do 67, do 30, do 777 e do 50, quando vier, voltei, se Deus quiser. Então, como você voa esses equipamentos? Se, digamos, numa alta temporada, vamos fazer voos para Manaus, bate-volta a Manaus, bate-volta a Fortaleza, vamos operar com um equipamento maior, para a gente atender um número maior de passageiros. Ah, vamos operar com o 767, por exemplo, ou o 330, porque existem restrições, um avião muito grande como o 777 não pouse em qualquer pista. Mas, de repente, o 767 pouse, eu consigo levar mais passageiros. Então, funciona assim, quem tem carteira do 67, que faz os voos internacionais, vai fazer essa rota eventual, que surge aí, nacional. Perdão. É a mesma coisa em Manaus. Manaus já é um voo de linha, um voo corriqueiro, não é um voo extra, que era operado com a aeronave 330. Então, todos os comissários que têm a carteira daquele equipamento, podem, eventualmente, fazer um Manaus. E agora ele é operado pelo 767. Então, os seus destinos, basicamente, dependem da carteira que você voa. Se você voa aquele equipamento e a empresa acha importante, acha necessário aquele equipamento faça determinada rota, quem tem essa carteira vai voar para aquela localidade. Certo? Deu para entender, mais ou menos? Mas, são pouquíssimos voos. Por exemplo, só tem o Manaus, parece que tem um voo no sábado, que é um bate-volta a Porto Alegre também, que é feito com equipamento que faz os voos internacionais. Então, é um ou outro que acontece isso. Nos voos, por exemplo, operados pelo 767, que saem de, com destino a Miami, a gente tem que saem de Belém, saem de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Brasília. Então, como funciona, Maiana? Nós, da tripulação que voa o equipamento faz o internacional, vamos de extra até aquela como passageiro, uniformizado, até a localidade, digamos, até Brasília, ou até Belém, ou até Rio de Janeiro. Saímos de lá, aí lá nós assumimos o voo trabalhando para Miami, a etapa internacional. Funciona assim. Esses voos que saem de outros lugares, geralmente, também não é regra, não é via de regra, mas 99% deles são operados pela tripulação com base no Rio de Janeiro. Então, a gente tem a base no Rio de Janeiro, base em Brasília, então é feita essa distribuição também. Mas, eventualmente, a gente faz esses voos. Eu várias vezes fiz essas etapas, que a gente vai como passageiro até determinada cidade, de lá assumir a etapa internacional. Certo? Então, mais ou menos, eu acho que agora deu para esclarecer, porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem. O Teles, beijo, o Teles me perguntou, pode recusar o voo internacional? Pode recusar, se chegar um determinado momento, que também não tem regra, também é algo que me perguntam muito, Maiana, quanto tempo eu tenho que voar no nacional para passar para o internacional? Não existe regra, depende da necessidade da empresa, rotas que vão surgindo, ah, precisamos de comissário, vamos subir comissário do nacional para o internacional. Então, não tem regra. Você pode recusar isso? Pode, você pode chegar na sua chefia direto e falar, olha, eu não me interesso por fazer voos longos, existe a possibilidade de eu ficar no nacional, uma escala direcionada, sei lá, tipo, eu sou de Curitiba, uma escala direcionada para Curitiba, onde os pernoites, a maioria, serão naquela cidade. Existe essa possibilidade de conversar, sim, nada é imposto, tá? Mas é muito bom, é difícil a pessoa que não quer ir para o internacional, muito difícil. Arumi, beijo Arumi, pergunta se eu saio nos hotéis, se eu saio sozinha, como é o relacionamento entre os tripulantes, tripulantes, Arumi? O relacionamento é de coleguismo, porque nós estamos fora do nosso país, então a gente conta mais um com o outro, então é um relacionamento importante que tenha isso. Quanto a sair, depende, a maioria das vezes a gente sai, combina e sai para jantar, marca um horário para jantar, ou às vezes quer passear na cidade, de ver algum ponto turístico, visitar alguma coisa, a gente combina e faz isso. Se quer sair sozinha, tem pessoas que gostam de sair sozinha, eu, por exemplo, gosto de, quando eu vou comprar lá minhas maquiagens, de ir sozinha, ou com uma amiga também super enlouquecida por maquiagem, porque aí a gente fica lá olhando os produtos, né, gastando um tempão, e às vezes tem pessoas que não querem, não têm paciência, estão cansadas, não querem fazer isso, então acabam saindo sozinhas, sozinhas muitas vezes. O que mais? Juliana Limão, beijo. Juliana, ó, começou o alarme de novo. Hoje tá horrível, né, alarme a minha voz, que tá uma voz de traveco, mas me perdoem, gente, eu sei que vocês querem mais o conteúdo do que qualquer outra coisa. A Juliana me perguntou se eu só trabalhei na TAM. Sim, Ju, eu só trabalhei na TAM, foi meu primeiro emprego. Eu entrei em 97 na empresa e graças a Deus tô até hoje aqui. O Vinícius Vitório, beijo Vinícius, me deu várias sugestões, como falar sobre a história das companhias, a missão, os valores delas da TAM, os sete mandamentos da TAM, e é um vídeo legal, um vídeo que requer uma certa pesquisa, vou te confessar, Vinícius, porque eu não conheço a história das outras companhias, mas quem sabe um dia eu tenha um tempinho pra parar e conversar sobre isso. Quanto aos sete mandamentos da TAM, agora, como eu já falei pra vocês, é um grupo LATAM, né, Alan Chile com a TAM, houve essa fusão, então agora é um grupo LATAM, Então, existem outros pilares, outra visão, outra missão, que a gente consegue visualizar se você, Vinícius, tem muita curiosidade sobre isso, dá uma olhadinha na internet que você vai encontrar sobre isso, mas é uma ótima sugestão e tá aqui registrado pra um tema, quem sabe, no próximo vídeo, tá? Quem mais? Me perguntaram como, eu não sei se foi o Vinícius também, ou outra pessoa, só anotei a pergunta, como o comissário faz pra atualizar a carteira de voo, incluir outra aeronave? Existe um vídeo que eu já falei sobre isso, sobre renovação de carteira, sobre documentação de comissário, mas funciona assim, por exemplo, a empresa vai receber o A350 agora em novembro, então, os cursos começam um pouco antes, uns dois meses antes, para, primeiro, os instrutores, né, já isso bem antes, né, estão preparando todo o material, aí, alguns meses antes da aeronave vir, para começar a voar, são selecionados alguns comissários para fazer isso, aleatoriamente, conforme disponibilidade da escala, é assim que funciona, do Inter, e eles vão chamando o número exato lá que eles precisam, chamam para fazer o curso do equipamento, então, você vai fazer um curso, vai fazer uma prova, vai fazer um mock-up, que a gente chama, que é um reconhecimento da aeronave, é, tudo isso vai ser avaliado pela ANAC, e, para daí a ANAC liberar a licença com mais um equipamento incluído na sua carteira, tá? Mas, resumidamente, é assim que funciona. Agora, tem que mandar um monte de beijos, para todos os que eu já falei, para a Amanda Gisele, para o Kelvin, para a Lorena, lá de Orlando, beijo, Lorena, e, para a Jennifer Moreira, estava difícil competir com o alarme, aí parou um pouquinho, eu voltei a gravar. Bom, e eu estava mandando os beijos, e eu quero mandar um beijo muito especial, para o Rodolfo Fernandes. Rodolfo, beijo no fundo do coração, eu amei o carinho, você me mandou, ele me mandou uma caixinha de batons, que lá onde ele trabalha, ele tem acesso, na verdade, ele trabalha na Glambox, então, é... ele mandou para mim, ele falou para mim que ia me mandar um batom, que ele me perguntou se eu conhecia, se eu vi o batom que veio na caixinha e tal, e eu expliquei para ele, que eu, infelizmente, tive que cancelar a minha assinatura da Glam, porque eles não entregam em caixa postal. E aqui em casa, fica muito complicado, para eu estar em casa, meu marido só está no final de semana, eu só estou nas folgas, então, ficava, como eu moro, né, bem agora em Itatiba, então, não é um lugar tão perto, e a pessoa tinha que vir e voltar várias vezes, até me encontrar, então, eu, infelizmente, ainda tentei fazer com que a Glam entregasse em caixa postal, que é a mesma coisa, mas não entregaram. Aí, ele me perguntou, do batom que veio, que é o da Beauty Color, só que ele, danadinho, né, Rodolfo, você me mandou os quatro, quatro cores de batom, então, eu agradeço do fundo do coração, são cores lindas, ele vem assim, com a opção das duas tampinhas, né, a transparente, para a gente visualizar a cor, ou a opaca. Então, eu amei, obrigada, fiquei muito feliz, foi uma surpresa mesmo, quando eu fui lá na minha caixa postal, e estava lá meu presentinho. Beijo, boa sorte para você, no curso, na seleção, como também eu desejo a todos vocês, do fundo do coração, esse é o ano de seleção, as coisas estão acontecendo, então, eu torço por cada um, eu vibro, quando eu vejo a mensagem de vocês, que vocês passaram, ou na ANAC, ou em uma seleção, como a Raíssa Morão, beijo, Raíssa, já é uma comissária, já é uma colega, e tantas outras, e tantos outros, que já conseguiram, e se não, vão conseguir agora, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Prometo que eu não vou demorar. Beijo, tchau.